Sim, que o dia amanheceu lá no mar, alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão esquecera de mim? Vim de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum Viva a crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano E esqueço que amar é quase um manto Só sei viver sim For o voce Se... Se... Ou, ou. Ou, ou. Ou, ou. Ou ou. Ou, ou. calls out É bem ouve Um com rim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Deus Viva a crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus tevores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desangue em mim Eu o oceano Eu esqueço que amar É quase uma dor Eu esqueço que amar Você desangue em mim Você desangue em mim Legenda por Sônia Ruberti